Bom dia a todos do StraconPix, eu estou aqui com uma série que eu vou começar, turnos pretendo, de Smite aqui com vocês, eu baixei esse jogo, me apaixonei por ele, foi um amor à primeira vista, normalmente não sou de MOBA, por exemplo, eu não jogo League of Legends, eu não jogo Dota, eu não jogo nada, mas cara, esse jogo, ele me pegou assim de um jeito, e então acho que eu vou fazer uma série dele, já está procurando uma partida, meu Deus, aceito, e eu já joguei um pouquinho, já sei mais ou menos como é, vocês podem ver que eu já estou com 4.300, um nível de maestria, e eu não sei o que vocês acham, mas eu vou pôr uma música de fundo, assim, mas eu não vou editar depois, eu vou colocar uma música de fundo enquanto eu jogo mesmo, só para dar uma dinamificada aqui, porque, 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 esse jogo, tipo, me deixa muito, ele é difícil, então, às vezes eu não consigo falar muito enquanto eu gravo, então, eu vou deixar, tipo, uma música de fundo, assim, só para dar aquela, aquela equalizada nas coisas, então é isso, se vocês quiserem deixar sugestões de música, sugestões de opções dentro do vídeo que vocês queiram, vocês podem mandar para mim que eu pego as melhores e aceito, com certeza, comentem, comentem como loucos, e não se esqueçam que essa é Stark in Pixel, não se esqueçam de se inscrever, porque isso é muito importante, e vamos lá, eu sou o Ra, não, eu achei engraçado que tem uma camuflagem do Ra, que é prateado, e daí eles se separaram, tipo, o P traço, Ra traço, teado, e aí, tipo, Ra teado, ah, eu sei, é um lixo, mas eu achei engraçado, o sol nasce, o sol nasce, mas uma vez, a música, aí, um pouco mais alto, eu acho, né, comprar isso aqui, esse aqui que é bom para o começo, pronto, acho que assim está bom por enquanto, só tem que esperar os lacaios se materializarem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai lá, caiu, deixa eu ver se eu encontro o cara aqui, para ver se eu já consigo dar um Force Blood aqui, mas acho que ele fugiu, ah, não, eles estão ali no meio, vou dar um rio, não, não, os três estão ali, cara, putz, será que, será que é, hum, é arriscado, é arriscado, é arriscado, é arriscado, Não, por que é a minha física um espírito? Foge, Téo, foge. Sabia que o cara ia vir atrás de mim, não, ele não veio, mas assim é, mas acho melhor voltar para... Porque como eu sou mago, se os caras me empurram e começam a bater em mim eu morro muito rápido, muito rápido. O Ra não tem muita... muita vida de sobra. Dar uma vida aqui pro Os nossos companheiros E começar a upar Porque o negócio aqui é upar, mano Os caras já estão com metade da vida A batalha aqui tá boa Eles tem Zeus Eles não tem Zeus, mas Aquele cara tem um poder foda Merda, eu sempre erro esse especial, cara Esse e o 4 Eu sempre erro, incrível Mana, 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 mana Isso Vem aqui, ó E agora, hein Vamos que vamos, bichão Pega a vida Olha, não É muito top isso Ele passa cortando os lacais Acho que eu nem vou investir nessa habilidade 2 ali Porque ela é O raio de tiro dela é muito curto Yes, yes First blood, bitches Uh, quase que ele morreu Fuck Começamos bem, time Começamos bem Tava tirando o fio do teclado Acabei batendo no nada Yes Yes Pega a vida aí Tamo bem, time Tamo bem É, é, é Só preciso de mana Só isso Mas de resto A gente tá indo muito bem Ih, pegaram o cara Não, bitch Você não vai fazer isso Yes Yes O cara foi atrás dela Acho que eu não deveria Eu vou ficar olhando essa Essa mulher do arc flash aí Pra ver se ela faz algum movimento Algum movimento errado Oh, não Ah, eu sou uma anta, cara Nossa, lindo o kill, mano Lindo Eu nem vi que o cara tava ali atrás Eu já ia reclamar que eu errei o especial de volta Peguei um cara Insano Ah, eu acho que o Rodrigo vai aderir a essa série também Eu não sei Ele falou que eu não gostava desse jogo Mas eu mandei ele Eu mandei ele baixar Pra ver como que é Porque ele também não Ele não curte muito o MOBA Não, bitch Não Não, bitch Senão vai matar esse cara Fica pra trás Fica pra trás Filho da mãe Isso Congelou, mano Porra, mano Sai, 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 sai Eu preciso de mana Preciso de mana Preciso de mana Pega a vida aí, galera Vou botar e retornar a base Porque tá foda aqui, pessoal Preciso de mana Mana, 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 mana Esse aqui Esse BOOM BOOM Deixa eu ver o que o Matheus Matheus Sempre quando eu tô gravando O Matheus entra no Facebook Ele quer gravar Sniper no BF4 Esse Mega, viu Esse Mega Uma figura, viu Uma figura Aqui, ó Ah, não acredito Vadia Saiu bem na hora Vou te matar Sua tralha Vamos lá Vamos lá, lâmina Não, lamia Vamos lá A gente pega ela A gente pega ela Ele já fugiu, ó A porcaria Vamos lá, vamos lá Minhada, todos eles fugiram, cara Filhos da mãe Sabia que ele tava atrás Fuck Maldito tentou o ataque surpresa E essa filha da puta Também tá aqui Uh, é nossa hora BOOM Não Filho da mãe F1 Cadê o cara? Cadê o cara? Puta Puta Errei Cara, eu sou muito ruim Em mirar no especial Puta que pariu Não, 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 não Aqui Pega a vila aí, galera Nossa Vocês viram o especial do cara, mano É incrível BOOM Aqui, ó Aqui, 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 aqui Yes, yes, yes Mano, cuidado Você tá tomando tiro Tão dano da balista, cara Cuidado O cara fica tomando tiro da balista Pra nada Ali, ó Mata esses caras agora Partiu pra balista Tem ninguém aqui Mas eu vou sozinho Porque eu não tenho medo Falta a vida pra esses caras Cara, eu vou destruir essa porra sozinho Ih, merda Run Run, bitch Mana, 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 mana Yes, 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 yes Dá vida pra aquele cara ali Vai ganhar vida aí, dragãozinho bom Que tu me ajuda bastante aqui Tá bom Não tenho mais coisa de mana Mas acho que vai dar certo Cadê o terceiro cara Que eu vou chegar Não, não, não Aí, aí, aí Só acertar o especial aqui Não, não, não Sai, sai, sai Filho da mãe Yes, yes Ele vai, ele vai também Ele foi Boom Boa time Fala pros caras ali Que é importante mantê-los Mantê-los Confiantes de si mesmo Pega a vida aí, grandão Oh, grandão burro Tem vida aqui Ah, ele voltou Melhor recuar também Senão tô fudido É, o Lame é O Lame é O Lame é top Vamos que vamos ganhar Bichando Vamos que vamos Fá, que errei Pelo menos acertei os lacais Errei de volta Puta cara Eu sou muito ruim, mano Como é que vocês me assistem? Eu sou muito ruim Oh Boom Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega ela Pega, 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 pega Não, vadia, você tá com tipo um hit A menos Ah, ele errou Fuck Cara, foi por muito pouco O que aconteceu eu matei? Cadê eu? Ali, 3 O outro matou 4 E o jab só 1 É jab Uh, o cara derrubou Eles estão subindo a balista ali Boa time Recorre, recorre Isso, mano Tô com 4 mil dólares É melhor eu voltar Mas será que o Lame vai ficar bem? Porque ele tá sozinho ali Mas acho que ele vai ficar bem sim Voltar e comprar alguns itens aqui Tipo isso aqui Que é extremamente potente Isso aqui de proteção Mana Vida eu já tenho no máximo Vamos que vamos, galera Eu devia desligar A música do jogo, né Aí Vamos que vamos Boa time Pega, pega, pega E eu como sempre jogo especial na hora errada no lugar errado Essa, cara Essa vadia também vai Yes Yes Boom Boa time Cara, a gente tá Não, eu amei esse time Tá muito top Pega a vida aí Pega a vida aí, ô grandão Que senão você vai morrer Avança em lacaios É hora de destruir A Fênix da Ordem Justa Sai daí, cara Sai daí Senão você vai morrer Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Aí, eu seguro ele Recorre, recorre Recorre, recorre, recorre Vida, vida, vida Beleza Agora eu tenho bastante mana Então acho que eu não vou Ficar tão requisitado assim Mas, puta Eu tô com muito pouca vida, cara Se alguém cuspir em mim Eu morro aqui No lugar errado Sai daí, cara Você vai morrer, mano É hora, é hora Agora Uh Boom Mais um, mano Yes, yes Vamo que vamo, bichão Mas Nossa A gente tá mandando muito bem, cara Essa rodada é nossa Oh, bitch Me acertou Vadia Os lacaios estão aqui Agora Tá bom Agora é Uh Recua, recua, recua Meu pau Meu pau Eu seguro eles, cara Calma aí Foge, 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 foge Hum Me fudi Ou não Não, não Calma Ih, fuck Vocês me deixaram pra trás Os filhos da puta Ah, o cara morreu Uh, eu ia usar o especial, cara Se eu conseguisse Eu ia matar ela E o outro idiota Tá O que ele tá fazendo Ele tá no Acho que é Mana Camp Ou alguma coisa assim Então, já que morremos Comprar mais proteção E tem esses dois aqui Esses dois Esse Vocês podem Se vocês quiserem Vocês podem me dar É Dica de Do que Dos itens que comprar Porque Eu tô, tipo, bem no começo Então eu não sei direito O que comprar Mas Pelo que eu fui jogando aí Eu mais ou menos Que já sei Mais ou menos Que me ajuda aqui Com o time Puta, não sobrou dinheiro Para as poções Mas Foda-se A gente não precisa De poções Nossa, o meu time Já tá lá na frente Vou usar Boost aqui Para ajudar Vamos que vamos, time Uma bela trilha sonora Não Fuck Eu tô indo, time Eu tô indo Calma aí, time Vou colocar essa porra Lá dentro Ah, sua prostituta Vai, 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 vai Você vai morrer, mano Ah, ela morreu? Não Filha da mãe Ela voltou pra base Toma aí Ataque, ataque, ataque Eu seguro ele Isso Pega ele Vai, 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 vai Vai que dá Bum Boa Yes Mandar pro cara Yes Agora é, agora é tu Agora é teu cu na reta, mano Ih, tá os três aqui agora Agora não tem pra ninguém Que finaliza É, finalizei o nada Mas tá de boa Vamos que vamos O time inimigo Concordou em uma rendição Down, 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 down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Boom Bum Bom galera, esse foi o primeiro vídeo de Smite Tá todo mundo falando aqui comigo no Facebook E deixe seus comentários, se inscreve, vai Se inscreve aí, vai, por favor, mano Se inscreve aí que... Espero que o nosso canal tenha futuro Espero que vocês gostem do vídeo Espero seus... Suas opiniões de música Espero seus comentários dizendo se vocês gostaram ou não Pra continuar o anão dessa série Eu gosto muito de fazer ela Pelo menos gostei desse primeiro episódio E é bom que a partida dura mais ou menos 15 minutos Que é um vídeo Então tá aí Falou Tchau 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 Tchau